O Supremo Tribunal Federal prorroga até 11 de setembro o prazo para que o Congresso analise as medidas para compensar a redução de impostos à folha de pagamento de empresas. A medida beneficia 17 setores da economia e pequenos municípios. A desoneração é uma política que começou em 2012 e funciona assim. Ela substitui a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia por um percentual do faturamento, ou seja, ao invés do empresário pagar 20% sobre a folha de cada funcionário, ele paga de 1 a 4,5% da receita bruta da empresa. A desoneração também reduziu de 20% para 8% a alíquota previdenciária cobrada sobre a folha de pagamento dos municípios menores. Conforme explica o advogado e professor de Direito Tributário da Faculdade Milton Campos, em Belo Horizonte, Frederico Breiner. O Poder Executivo, num primeiro momento, ele foi contra a manutenção desse benefício, dessa desoneração. Isso ensejou até uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal. E hoje, os poderes legislativo e executivo, eles estão compondo, fazendo um acordo para verificar. E é justamente nesse momento em que pode vir essa composição. De repente, termos um prazo maior até a extinção desse benefício. De repente, manter ele com alíquotas diferenciadas. Tudo vai depender de como esse acordo for feito e for levado adiante por meio de um novo projeto de lei que já está tramitando. Frederico, é possível a gente fazer uma estimativa com relação ao cenário mais pra frente um pouco com essa questão da desoneração? Ou seja, empresas com 5 mil funcionários, com mil funcionários. A partir do momento em que vão ter que voltar a pagar, especificamente na folha de pagamento de cada funcionário, isso pode impactar de que forma? Tanto na economia, com relação agora a essa questão do emprego. Bom, se a gente pensar nos objetivos que levaram à adoção da desoneração, como eu disse, estimular a empregabilidade e garantir uma competitividade fiscal desses setores. Num cenário em que esses setores voltem a ter que pagar a contribuição sobre a folha, eles podem enfrentar um aumento de custos. Então, a depender de como for feita essa transição, as empresas que vão se ver aí diante de um aumento de custos, elas vão ter que adotar alguma medida, né? E aí isso pode encarecer os produtos, de repente cortar outros gastos. E aí depende muito de qual é a dinâmica da empresa pra saber de quais gastos ela vai cortar. Gastos com produção, gastos com folha de salário também, gastos com ativo, com investimentos. Então depende muito, mas ou encarece os preços ou se adequa no mercado ou, na pior das hipóteses, corta-se gastos pra tentar equacionar e fazer frente a esse novo custo. Repórter Clarissa Aguimarães.